Deixa o mamãe mostrar uma coisa pra você. Olha só a fantasia de visconde e sabugosa que mamãe costurou pra você ir na festa do sítio do pica-pau amarelo. Eu não quero de visconde, eu quero de Emília. De Emília você não vai. Já tá tudo combinado de você ir de visconde e sabugosa. Não vem dar problema em cima da hora não, hein, Juliano? De visconde eu não vou. Quer ir de Pedrinho, então? Ué, eu posso mudar pra Pedrinho e não posso mudar pra Emília. Ué, porque Pedrinho é mais simples, é homem. Você bota uma bermuda, uma camisa e foi. Emília, meu filho, é muito complicada. Emília é muito perequetada. Você vai querer ficar o dia inteiro se arrumando, botando rímel, batom, blush, meia calça, aquelas coisas todas? Sim, avô! Emília? Oi! Nossa, ele veio vestido de menina. Como é que explica isso pras crianças? Você não pensou nessa questão? Pensei sim. Pensei sim porque eu sabia que ia encontrar gente como você. Dá licença aqui. Vem, Juliano. Tudo bem? Por que você não quer brincar com ele? Ah, porque ele é menino e tá vestido de Emília. Ah, é? E você tá vestido de quê? Só pra tia saber. Eu tô vestido de rabicó. Na sua cabeça, né, lindo? Deixa eu contar uma coisa pra você pra te situar. Sua mãe passou a perna em você, tá? Ela botou um moletom azul em você, uma camisinha branca sem graça, uma mascarazinha e decretou que é rabicó. Vem cá, Juliano. Você tá lindo de Emília. Vem, meu filho. Meu filho, tá tudo bem com você? Mamãe, brinca comigo. Claro que eu brinco, meu filho. Na verdade, eu tinha uma ideia muito melhor. Vem cá. Gente, seguinte, eu sei que a festa é do sítio todo, mas tem uma personagem que é muito especial. Ela é forte, ela é criativa, ela é valente, ela é autêntica, ela fala o que ela quer. Então eu quero fazer uma homenagem a essa personagem e ao meu filho, Juliano, que teve a sensibilidade de escolher ela. Eu quero fazer uma homenagem a essa personagem e ao meu filho, Juliano, que teve a sensibilidade de escolher ela.